Música Se for pedida, o que submeta é fazer a proposta da lei com a nova salário mínimo para o Conselho-Ministro. E a Laurencia Fulana Abril Tinangné, Secretaria de Estado de Formação Profissional do Emprego, a Muto com o CCITL e no KSTL, apresenta a proposta da lei com a nova salário mínimo para a reunião do Conselho-Ministro. A proposta da lei com a nova salário mínimo para o Conselho-Ministro e no KSTL é a proposta da lei com a nova salário mínimo. O Conselho-Ministro e no KSTL, apresenta a proposta da lei com a nova salário mínimo para o Conselho-Ministro e no KSTL. Conselho-Ministro e no KSTL, apresenta a proposta da lei com a nova salário mínimo para o Conselho-Ministro e no KSTL. Conselho-Ministro e no KSTL, apresenta a proposta da lei com a nova salário mínimo para o Conselho-Ministro e no KSTL. O KSTL, apresenta a proposta da lei com a nova salário mínimo para o Conselho-Ministro. Almero afirma que o salário mínimo é a parte relevante da lei com a nova salário mínimo para o Conselho-Ministro. O KSTL, apresenta a proposta da lei com a nova salário mínimo para o Conselho-Ministro e no KSTL. Conselho-Ministro e no KSTL, apresenta a proposta da lei com a nova salário mínimo para o Conselho-Ministro e no KSTL. A lei com a nova salário mínimo para o Conselho-Ministro e no KSTL, apresenta a proposta da lei com a nova salário mínimo para o Conselho-Ministro e no KSTL. A lei com a nova salário mínimo para o Conselho-Ministro e no KSTL.